A pandemia trouxe grandes problemas às pessoas. Um deles, a fome. A paróquia da Matriz de Santa Tereza criou a campanha Seja o Milagre de Alguém. Faça sua doação de alimentos, materiais de limpeza, higiene pessoal e máscaras diretamente na paróquia de Santa Tereza. Terezópolis precisa de você. Participe dessa campanha. Seja o Milagre de Alguém. Tchau.